Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou fazer uma resenha rápida, tá bom? Dessa pipoqueira elétrica, olha só. Ela é muito boa, a minha é da Cadence, faz bem mais de um ano que eu tenho ela pessoal e ela é muito boa. Como ela não vai óleo dentro, ela é super fácil de limpar e olha só a pipoca maravilhosa que dá para fazer nela. Ela estoura praticamente todas as pipocas quando você coloca ali. Às vezes fica uma ou duas somente sem estourar, mas olha só que coisa mais linda. Ela estoura, a pipoca fica bem bonitona, bem grande, olha só. Fica muito bonita. Então eu quero mostrar para vocês e fazer essa resenha aqui rapidinho. Então vamos para o vídeo? Ó pessoal, então vamos lá. Eu coloquei essa vasilha aqui, tá? Que é da minha batedeira. Aí eu vou colocar ela aqui, né? Para ela jogar a pipoca aqui. Aqui eu tenho margarina ou manteiga, você pode colocar, tá bom? Fica uma delícia a pipoca com manteiga. Aí esse reservatóriozinho aqui, a gente vira, tá bom? Aqui tem essa tampa também, tá? Ela é assim, ó. Aqui do ladinho, ela tem o botãozinho de liga e desliga, tá bom? Aqui ela tem essa tampa e essa tampinha pequenininha aqui que a gente coloca a manteiga aqui em cima para derreter, tá? Então eu vou pegar minha pipoca, tá bom? Você pega a pipoca da sua, né? Da sua marca aí que você prefere e coloca aqui. Eu vou colocar uma medida dessa tampinha aqui, tá bom? Se você quiser colocar mais, eu aconselho a não colocar muito, porque se colocar muito ela não estoura no fundo, tá bom pessoal? Então eu coloquei ali, agora eu coloco essa tampa, coloco essa pequenininha aqui, ela tem um encaixezinho ali atrás, ó. Aí ela encaixa, tá bom? Ela encaixa depois que tá pra baixo, me desculpa, olha só, é assim, assim ela encaixa. Aí você vira, né? Do outro lado, coloca a sua manteiga ali. Não coloca muita manteiga também, tá bom? Porque essa tampinha é pequenininha, porque senão vai derramar, né? Aí a gente liga, olha só. Aí ela vai aquecer, tá bom? Ela sai o arzinho, quente, ela esquenta bastante dos lados, ela vai começar a aquecer e lá dentro ela gira. Aí ela vai jogando a pipoca aqui fora. Olha só lá dentro como tá girando já, né? Que tá aquecendo bastante, olha só. Porque aqui, pra vocês verem bem lá dentro, olha só. Sai o arzinho quente, por isso que ela fica girando, tá bom? Não vai óleo, né? Não vai nada. É ideal pra quem, né? Gosta de fazer pipoca sem óleo, pra quem tá até de dieta aí. É maravilhosa, olha só, ela já começou a estourar. Ó, já estourou uma. Vamos esperar. E aí e aí Olha só, pessoal, como ela estoura muito rápido Olha lá Já acabou, eu vou colocar mais, tá bom? Porque aqui, ó, não deu, não deu muito, tá bom? Olha só, mas a gente pode estar estourando mais, tá? Eu vou colocar mais ali dentro Olha só, e a manteiga tá ali derretendo, olha lá Tá ali em cima já Olha só, e tá derretendo Olha aqui como que tá a manteiga, gente Ela vai derretendo Agora, na segunda vez, ela vai aquecer a pipoca, tá? Pra daí ela tá jogando mais pra fora, né? Mas olha só, ela estoura tudinho, pessoal Não fica nada, nadinha mesmo sem estourar Eu já vou tampar esse aqui Que eu vou estourar mais uma vez Já vai ser o suficiente pra nós aqui As crianças estão ali assistindo Daqui a pouco eu vou levar pra eles E eu gostei muito dela, pessoal Tá? Eu, se eu fosse comprar outra dessa, eu compraria Eu indico pra vocês, é muito boa Ela estoura bem a pipoca, olha só Olha só, ela fica bem estouradinha Às vezes pula, né? De lá de dentro pra cá Alguma que não estoura Mas você pode tá pegando com uma colher, se quiser E tá colocando lá dentro de volta Ela é muito boa, pessoal Eu gostei muito dela Vocês só tem que tomar cuidado, tá? Com criança, né? Porque essa parte aqui Ela esquenta bastante Olha só, depois que ela começa a estourar Ela fica bem quente Saiu vapor bem quente por aqui Olha só como estoura rápido Ó, pessoal Só pra lembrar A minha é assim Quando ela para de estourar ali Ó, tem um pouquinho lá dentro ainda, né? Mas lá já parou de estourar Eu venho e desligo, tá bom? Ela não para sozinha Olha só Eu venho no botãozinho ali do lado E desligo, né? Agora vou tá colocando um pouquinho de sal Ó Viu o barulhinho? Escutaram? Ela fica bem sequinha Olha só Ela fica bem sequinha mesmo Agora vou tá colocando sal aqui E vou tá colocando a manteiga E vamos estar comendo, né, gente? Você coloca a quantidade de sal que você quiser também, tá? Isso daí é tudo a gosto Você pode fazer ela doce também, né? Depois que estourar tudo Você pode tá derretendo um açúcar Pra fazer ela caramelizada Ó, eu coloquei o sal, tá bom? Agora eu vou tá misturando aqui Gente, ela é muito boa Eu quase não uso ela, sabe? Eu uso muito pouco E faz mais de um ano Já que eu tenho ela bem mais de um ano E tá super aprovada, pessoal Porque Ó, derrete bem aqui também Olha só Vou mostrar aqui pra vocês Com um pedacinho só ali Mas aqui como tá quente Essa outra aqui de dentro Olha só É só dar uma misturadinha assim Que já termina de derreter tudinho Olha só Ó, agora derreteu tudo Agora eu vou jogar aqui Tá bom? Joga assim aos poucos E mistura Minha filha tá com tosse Ela que tá tossindo ali no fundo Que vocês ouviram, tá? Olha só E mexe bem Tá bom? Pra misturar o restante da manteiga aqui Por baixo, né? Por toda a pipoca E é só Ficar à vontade Pra comer Que é muito bom, pessoal É muito bom mesmo Ó, escuta só o barulhinho, pessoal Ela fica muito boa Fica bem estouradinha E olha só Lá dentro ficou um pouquinho ainda Eu não vou virar Aqui ainda Porque tá bem quente, pessoal Essa parte que esquenta muito, tá? Mas olha só Estourou tudinho Tá bom? Às vezes fica uma ou duas ali Sem estourar, pessoal Mas é muito pouco, né? Olha só E aqui está A nossa pipoquinha Que delícia, né, gente? Olha só, pessoal Aqui está a nossa pipoquinha Com manteiga Tá bom? Hum Ficou maravilhosa Quem gosta de pipoca Deixa aqui nos comentários Se você gosta E se você tem ela Continua fazendo, né? Se você não tem E tá querendo comprar Pode comprar Porque tá super aprovado Tá bom, pessoal? Esse, pessoal, foi o vídeo de hoje Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Então, tchau Até o próximo vídeo Se assim, Deus nos permitir E não deixa de se inscrever Aqui embaixo Vem fazer parte da nossa família Tchau 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 Tchau